Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo e hoje a gente vai para mais um vídeo aí para o canal. Bom, primeiramente peço desculpas aí pela demora nos vídeos né, que tá meio difícil criar o conteúdo nessas semanas devido a correria e também alguns imprevistos que aconteceram. Mas vamos lá. Para quem não percebeu, o SFPC mudou o sistema de autorização e aquisição de arma de fogo. Na verdade foi uma coisinha simples que mudou, mas eu preferi fazer um vídeo novo para o pessoal ficar ciente disso, porque muita gente se baseia no vídeo e acaba esquecendo de olhar o site mesmo para poder fazer o pedido. Bom, vamos lá. Uma coisa muito importante para vocês verem quando estiverem fazendo a pasta. A última atualização. No caso esse aqui foi a última atualização sexta-feira dia 31 de janeiro. Hoje é 5 de fevereiro, então já foi uma semana aí. Bom, vamos lá. Aqui é o passo a passo de autorização de aquisição de arma de fogo no comércio para o CAC. No caso para ser mais específico para o atirador desportivo. Bom, vamos lá. Primeiramente, pasta amarela de grampo e trilha. Já mostrei para vocês em alguns vídeos. Se o pessoal tiver dúvida aí é só perguntar que eu explico o que é essa pasta. Primeiro item. Acho que vai demorar um pouquinho por ser o primeiro item que vai abrir aqui. A lista de verificação que ela é padrão aí no em todos os processos. Que ela nada mais é do que uma para eles conferirem se todos os documentos estão OK. Então, vamos lá. A lista de verificação. Ficha de protocolo e despacho, que é o que acabou gerando dúvida aí para o pessoal também. Essa parte aqui, lembrando, nome completo. No caso, seu nome, número do seu registro. Caso seja para autorização de compra ou coisa assim. Lembrando que essa ficha também tem para quem está tirando o CR. Então, nessa parte ele deixa em branco, se estiver tirando o CR. Cidade de residência, e-mail do requerente, CPF do requerente. Se tiver procurador, nome completo. E o tipo de solicitação que você está fazendo. Que nesse caso é autorização para aquisição de arma de fogo no comércio CAC. Simples. Aqui, é o que atualizou. Que deu esse detalhezinho. Que agora está seguindo a portaria número 136 do Colog. Que é uma portaria do dia 8 de novembro de 2019. É praticamente a mesma coisa. Muda o design da folhas praticamente. Deu uma travadinha aqui. Vamos lá. Foi. No caso é o anexo E do Colog 136. Que é o requerimento para aquisição de arma de fogo e acessório. Para colecionador, atirador desportivo, caçador e entidades de tiro desportivo. Requerente. Nome completo. Número do CR. CPF. Representante legal. No caso para CAC. No caso para uma pessoa física, digamos assim, não vai precisar. Seria no caso da razão social. Se fosse uma empresa. Telefones de contato. Se quiser pode pôr até mais de um. E o e-mail de contato. Lembrando que é muito importante deixar os dados todos em ordem. Até porque, por exemplo, por telefone eles fazem... Podem fazer algum contato ou até vir e-mail. O objeto. Na verdade é o objetivo. O que você quer conhecer com essa requisição. Você vai solicitar autorização para aquisição de arma de fogo para... E você vai selecionar. No nosso caso, tiro desportivo. Ou então, se você for adquirir só um acessório controlado. Aquisição de acessório. E arma de fogo acessório. O que é? Tipo. Pistola. Calibre. Vamos lá. 9 milímetros. Marca modelo. Taurus barra PT 92 AFD. Quantidade 01. Dados técnicos esclarecedores do acessório. Eu acredito que por ser uma arma, você não vai colocar nada. Mas, por garantia, coloca lá. Pistola. Tal, tal, tal. Os detalhes dela. Fornecedor. Taurus Armas SA. E o CR deles. Que se o pessoal tiver dúvida, eu deixo nos comentários. Na descrição do vídeo. Anexos. E outras informações. Nada anexar e nenhuma outra informação. Declaro que tenho conhecimento das prescrições dos artigos 9 ao 12 da portaria 136, desculpa, do Cologue 2019. Quanto a aquisição de arma de fogo, que as informações ora prestadas são verdadeiras, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal, conforme tal, 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 tal. Local. Sua cidade. Barra. Estado. Vírgula. 5 de fevereiro de 2020. Lembrando que você tem que colocar 20 e 20. Nada de... Só os primeiros 20, né? Vai ser anulado por erro. Sua assinatura. Isso aqui é por responsabilidade do SFPC. No caso, se eles vão deferir ou não. Vamos voltar para lá. Lembrando que aqui... Não fala que precisa ser mais reconhecido firma. Eu antigamente mostrava que tinha que ser reconhecido firma tanto do requerente quanto da entidade de tiro que o requerente era vinculado. Bom, vamos lá. Dessas três vias que você vai imprimir dessa folha, uma vai ficar anexada no processo, ou seja, vai ficar para o SFPC. Uma via fica para você. E uma via você vai entregar no estabelecimento que você comprar a arma. No caso de uma compra no comércio. Ah, lembrando que como é no comércio, naquela parte lá que eu falei, Taurus Armas, você vai colocar o nome da loja. Vou até abrir de novo aqui para mostrar isso para vocês. Fornecedor. Você vai colocar aqui o nome da loja que você comprou e o CR dela. Certo? Eu dei o exemplo da Taurus porque eu imaginei uma arma comprada direto da indústria. Mas vamos lá. Todos os dados normais como eu falei. Fornecedor. Loja tal, CR tal. Só isso. E uma cópia vai ficar para essa empresa que você comprar a arma. Você vai precisar de uma cópia simples do seu CR. Uma cópia simples do seu documento de identificação, seja RG, seja habilitação. Uma cópia simples do CR do seu clube, no caso. Declaração de filiação à entidade de tiro desportivo. Ou seja, declarando que você é filiado àquele clube, digamos assim. E a declaração de modalidade de prova. Que é o que fala que o clube cedia eventos com aquele calibre que você pretende. Isso aqui é sem novidade, esses três documentos. Caso o seu CR já esteja vencido ou vencendo. Não, é vencido no caso. E você já tenha o protocolo de revalidação. Você coloca uma cópia para provar que você já está adiantando esse documento. E a taxa de R$25,00 de GRU. Que no caso é de autorização para aquisição de produtos controlados por pessoa física. Caso você vá fazer com procuração. Que eu duvido porque você está vendo esse vídeo. Seria procuração com firma reconhecida. E aí você vai usar esses dados aqui. Para poder fazer esse pagamento dessa GRU. E aí com todos esses documentos montados, tudo certinho. Você vai no sistema de agendamento e faz o agendamento. Lembrando que eles precisam estar nessa ordem aqui da lista de verificação. Eu vou abrir mais uma vez para vocês verem. Que no caso é aqui. A própria ficha de verificação que é essa. A ficha de protocolo de espaço. Uma via. Requerimento. Assinado. Três vias. Cópia simples do CR. Cópia simples do documento de identificação. Cópia simples do documento de entidade do tiro desportivo. No caso do seu clube. A declaração de filiação ao seu clube. E a declaração de modalidade de prova. Esses itens 6, 7, 8. São responsabilidades do clube de tiro. Se o seu CR estiver certinho e não estiver vencido. Você não precisa disso aqui. Daí você vai pagar no caso a taxa de recolhimento da união. E está pronto. No caso você vai montar. E vai entregar a pasta no dia agendado. Não tem novidade com relação ao último. É só isso mesmo dessa nova ficha de requerimento. Certo pessoal? Muito obrigado para quem assistiu. E até a próxima.